Fala pessoal, cá estou novamente, no vídeo de hoje quero analisar mais uma partida do Osasco Masters o torneio que está sendo realizado lá em Osasco, terra do Quintiliano e que inclusive o torneio tem a presença dele e de outros grandes mestres e de outros aspirantes a mestres e grandes mestres e está muito legal de acompanhar mais uma vez queria parabenizar os organizadores do torneio e também os enxadristas porque o torneio está muito gostoso, não tem partida com empate rápido, nada disso o pessoal está lutando bastante, tentando ganhar as partidas sem joguinho xoxo, sem nhenhenhen, está muito legal de acompanhar e no vídeo de hoje vou mostrar mais uma partida do Lucas Mito a outra partida que eu mostrei, teve ele também jogando de brancas e dessa vez é a partida em que o Lucas jogou contra o Diego de Berardino o Lucas está tentando sua norma final de mestre internacional e o Diego está tentando a sua norma final de grande mestre então ambos aí precisando muito da vitória e essa partida teve um duelo dramático, intenso na defesa francesa, a defesa predileta dos enxadristas amadores no nível de grande mestre ela é popular também, mas não tanto no nível amador as pessoas amam a defesa francesa não largam ela por nada, adoram ok, eu gosto de pegar no pé dos jogadores de franceses mas não tenho nada contra a defesa francesa se ela era jogada pelo Cochinoi, ruim, não pode ser não é? e então, para homenagear aí a defesa francesa a minha sugestão literária no vídeo de hoje será de um autor francês, prêmio Nobel de Literatura e aqui é o livro A Peste dele Albert Camus certo? se é que minha pronúncia fez algum sentido espero que sim Albert Camus ok? enfim, um livro aí importantíssimo do século XX que é um livro que mistura literatura e filosofia certo? nos faz pensar e um livro muito interessante também enfim, triste mas que também tem uma mensagem de esperança pelo menos na minha interpretação tá? diga aí nos comentários se você já leu ou se tem vontade de ler A Peste do Albert Camus e diga também se você tem vontade de jogar uma francesinha não é? afinal, quem não gosta de sofrer um pouquinho de vez em quando? bom, essa partida teve chances para ambos os jogadores e veremos o que aconteceu depois dela a não menos tensa vinheta se não vejamos o que aconteceu nesta disputada partida então aí temos Lucas Mito de Brancas abrindo com o seu tradicional peão rei olha não sei se é o melhor lance não sei se é o lance que eu vou né? voltar a jogar quando eu disputar vou voltar a utilizar quando eu disputar algum torneio mas como espectador vamos ser realistas é o lance que nós queremos ver no tabuleiro né? especialmente quando não é italiana nem berlineza uma francesinha do amor cá está e né? o Diego não jogou a Winauer um bispo B4 né? afinal né? também não vai dar sopa pro azar já jogou a francesa ela está de bom tamanho não precisa arriscar tanto com a Winauer jogou essa aqui né? e aí bispo G5 E5 é muito popular também tem bastante teoria nessa linha aqui acho que atualmente é até mais popular do que bispo G5 lance que foi interpretado na clássica partida Gemilos contra Shirov Las Vegas 1999 certo? já contei essa história em outros carnavais o Milos precisava ganhar a segunda partida do match na época era campeonato mundial eliminatório eu lá estava também e o Milos ganha uma partida espetacular do Shirov e você pode dizer nossa ele deve ter feito uma super preparação a preparação de Gemilos foi assistir no dia anterior o filme Beavis and Butthead do America certo? eu fiquei assim Gemilos você tem que não vai preparar nada Gemilos deu uma olhadinha não na hora eu me agigando vou assistir Beavis and Butthead do America beleza fica a dica pra você aí nem sempre preparação é tudo pelo menos naquela época aliás muitos que estão vendo esse vídeo sequer eram nascidos se é que não a maioria entendeu? mas tudo bem jogou aqui peão toma cavalo toma e agora cavalo de BD7 foi jogado bispo E7 é possível também eu acho que foi o lance jogado na partida do Millos e eu acho que o Shirov tomou de bispo tá? se eu não tiver equivocado também já joguei com o Jesus Nogueiras eu de brancas nessa posição joguei contra ele em 2000 se eu não tiver equivocado também presenciei numa olimpíada a partida Gemilos contra Morozevich nessa posição terminou empatada na olimpíada de Istambul em 2000 um dia eu posso contar a história desse enfrentamento Brasil contra a Rússia na olimpíada de 2000 enfrentamento no qual o nosso capitão grande Setote um determinado momento ofereceu para total surpresa não apenas dos russos mas também nós ele ofereceu dois a dois pro capitão da equipe russa um dia eu tenho que contar essa história como terminou esse match você já deve imaginar inclusive mas enfim jogou aqui cavalo de BD7 cavalo F3 ai 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 tem louco para tudo e agora aqui mandou H6 o Diego imagino preparação aqui cavalo toma tem gente que toma de Bispo e depois joga Bispo D3 não sou especialista nessa linha mas eu dei uma olhadinha na teoria pessoal é o seguinte para quem cobra Rafael bota vídeos diários e não sei o que não é tão fácil assim entendeu eu não consigo olhar 5 minutos com a Envine e vir aqui gravar um vídeo então essa partida aqui sem exagero eu analisei mais ou menos por 2 horas antes de não que eu vá mostrar todas as análises que eu fiz mas para poder entender os detalhes e apresentar no vídeo sem medo de estar falando besteira então eu dou uma olhadinha na abertura eu analiso os momentos críticos assim tão simples entendeu então eu dei uma olhadinha vi que tem alguém também não foi nada além disso aqui que essa variante também é teórica ele jogou cavalo toma cavalo toma e voltou nessa minha super pesquisa de abertura eu também descobri que Bispo H4 é o lance mais jogado mas Bispo H3 também é possível esse lance do Diego eu tenho minhas dúvidas cavalo D5 tem gente que joga Bispo D6 direto mas tudo bem mandou esse agora Bispo D2 parece um pouco esquisito você botar o Bispo em E3 depois D2 mas ele quer jogar C4 o Diego jogou Bispo D6 eu achei que isso daqui princípio quando eu olhei a primeira vez eu achei que não era muito bom para as pretas porque está me dando tempo de avançar o peão de C mas o computador que é uma máquina por sinal não está muito preocupado com isso outro lance aqui que joga é C5 mas esse eu acho que é pior essa posição aqui o branco pode lutar por vantagem acho que D2 então Bispo D6 jogou e inclusive Bispo D3 provavelmente é o lance mais preciso nessa posição e não C4 que é super natural então não vamos culpar o Lucas por isso jogou aqui Bispo D3 e C5 agora e também provavelmente era mais cirúrgico tomar em C5 e jogar D2 como na partida Xu contra Zviagintsev olha falei do torneio aí campeonato mundial em Las Vegas 1999 campeonato mundial entre aspas afinal acho que ninguém realmente considere o Halifman que foi o vencedor desse torneio como um campeão mundial afinal foi foi ele contra o Akopian então acho que não mas e aqui em 2001 de onde saiu essa partida Xu contra Zviagintsev campeonato mundial da FI de Moscou 2001 se eu não estiver equivocado quem ganhou foi o Ponomariov numa final contra o Ivanchuk se eu estiver errado me corrija aí nos comentários mas com educação entendeu Rafael pela primeira vez vejo que você se equivocou tá certo enfim vou deixar aí para o Juan Pablo que é o pesquisador oficial de todos os vídeos no Youtube jogou aqui mesmo para o C3 e está bloqueado pelo Kramnik simplesmente isso uma honra para poucos eu estou tentando mas ainda não consegui certo jogou aqui mesmo para o C3 e aí C estava D4 Cavalo Tava D4 Roque mandou Roque e agora o Diego joga A6 é um lance compreensível para evitar Cavalo B5 eu acho que E5 é mais preciso contra Cavalo F5 que é o lance natural Bispo toma Bispo toma e agora Dama C7 com ideia de jogar torre de AD8 torre de F8 e E4 Bispo E5 as pretas tem contra jogo nessa posição não tem grandes problemas ou talvez nenhum problema inclusive aliás é 4 não sei porque tinha um Bispo toma F6 aqui mas outras coisas enfim torre de AD8 torre de F8 quem sabe E4 num futuro ou pera lá deixa eu explicar direito aqui quem sabe Bispo C5 Bispo D4 melhor do que C4 meia boca mas tudo bem jogou A6 para evitar Cavalo B5 e aí torre 1 ambos os enxadristas vão fazendo lances naturais aqui Cavalo F3 uma manobra típica para botar o Cavalo lá B6 importante talvez um lance difícil para enxadristas amadores porque você pode pensar mas deixa tomar o Cavalo e fica com o rei aí em frangalhos mas essa posição não tem nenhum perigo em particular assim como já Bispo está vindo para B7 par de Bispos né e peões dobrados é um conceito que você não deve exagerar e achar que sempre é ruim entendeu aqui o preto fica garoto jogador é 2 Bispo e Cavalo é 5 que é melhor torre de AD8 não sabia bem o que fazer provavelmente o Lucas deu um arzinho aqui brincadeira deu um arzinho porque é útil A5 jogou talvez com ideia de Bispo B4 por via das dúvidas mandou um A3 os dois estão num jogo estratégico aí né sutil e agora jogou um lance bem duvidoso na minha opinião o Diego ele vai jogar uma sequência extremamente perigosa para dizer o mínimo o melhor lance aqui era Cavalo D7 né e agora se Cavalo toma D7 Torre toma D7 as pretas não tem um problema em particular nessa posição imagino se jogar Dama G4 aqui creio que eu posso jogar opa pera lá computador se revoltou aqui Cavalo toma Torre toma Dama G4 ah tá aqui na verdade não essa aqui é uma outra posição como é que é aqui ah Cavalo D7 aqui o computador se revoltou me sabotou sabotou totalmente minha análise Cavalo toma então eu comporto por obseca Dama G4 aqui imagino que é F5 né eu tô ameaçando bispo H2 e tomar aqui acho que é isso né então essa posição tá ok e se Cavalo G4 as pretas tem algumas opções como por exemplo Bispo F4 é um lance temático que eu gosto aqui defende com Bispo se G3 as pretas tem várias opções aqui tem Cavalo C5 ataca o Cavalo Dama C6 tá vindo também né se você bobear te dá mate inclusive certo então é essa era a melhor ideia o melhor lance para as brancas mesmo acho que é tomar e toma e tá igualado aqui né confortável para as pretas né mas em vez disso jogou provavelmente o Diego não jogou por Cavalo G4 eu imagino né mas que é se fosse o Cavalo tomar D7 não teria problema nenhum né mas Cavalo G4 provavelmente é o que ele temia mais não sei realmente ele jogou torre de F8 e agora torre de AD1 e agora Cavalo D7 mas hum esse lance já sabe eu tô meio resfriado aqui mas mesmo assim consigo sentir cheirinho de sacrifício no ar porque Diego ó como todo bom flamenguista tem sua dose de otimismo também né será que inclusive ele se tornará o nosso primeiro grande mestre flamenguista aí torcida pra ele não falta isso eu garanto entendeu né provando que pode vencer as adversidades para se tornar grande mestre bom e aqui onde eu estava mesmo ah certo esse pior de F7 tá meio debilitado aqui entendeu talvez ele tenha calculado não tenha visto nada mas tem cheirinho de sacrifício inclusive as brancas tem outras opções aqui vou citar alguns lances interessantes por exemplo bispo H7 aqui rei toma H7 agora Cavalo toma F7 porque se dama D3 cheque rei G8 dama toma D6 aqui nós temos troca tudo da folia um empate evidentemente com essa posição suculenta Lucas Mito não queria mais empatar talvez até antes da partida pudesse considerar se fosse o caso empatar mas aqui ele já não quer mais certamente Cavalo G4 não é a grande coisa por bispo F4 mesma ideia defende qualquer sacrifício em H6 mas agora começam alguns lances suculentos de verdade por exemplo Cavalo toma D7 é o lance predileto do computador não é o meu lance predileto mas é o lance predileto do computador o computador é uma máquina e eu sou humano demasiado humano porém ainda com um coração isso que importa certo o computador né eu vou dizer outro lance aqui é Cavalo toma F7 você vai trocar os cavalos vai tomar lá em F7 você é um homem é um rato né vamos sacrificar que vocês todos aí que adoram qual o seu jogador predileto faz uma enquete da tal sempre ganha quando eu fiz uma vez uma lista de 10 melhores não coloquei o tal quase fui linchado virtualmente aqui então na hora do sacrifício tem que dizer o meu lance predileto é sacrificar esse cavalo tá certo mas o computador faz um lance mais karpoviano o Karpov ganharia essa partida sem sacrificar nada ou o Michael Adams o jogador que ganha as partidas por ataque sem sacrifício e aqui dá uma G4 agora se F5 né tem não aí tem bicho na F5 inclusive imagino mas se bispo F8 que é o lance do computador joga torre 3 ele vem com a torre para G3 ou joga B4 super posicional totalmente nhenhenhen mas o computador dá um ponto para o branco nessa posição aqui mas olha que que técnica que jogo chato mas porém eficiente e aqui cavalo tem o F7 que não tem coragem de botar um ponto de exclamação na ponto de exclamação pronto né computador que se resolva aí tá mas para mim esse é o melhor lance foi jogado pelo Lucas Mito entretanto ele seguiu com o lance errado depois de rei tomar F7 ele faz o lance tentador mas que é ruim praticamente ele perde a partida por esse lance Lucas Mito precisa aprender ele joga esse bispo G6 que é preciso resistir a tudo inclusive as tentações certo então ele resiste o Lucas Mito seguiu aqui o ditado resisto a tudo menos as tentações e aí não deu certo ele quis ir imortalizar com esse né um duplo sacrifício carpado de peças menores e isso deu errado mas eu vou explicar porque que deu errado tá as brancas tem dois lances muito tentadores um deles é dama G4 ameaça mate em G7 o preto tem que jogar aqui é 5 e agora bispo G6 rei F8 e bispo também é 6 o preto tem que jogar única nessa posição não pode tomar de rei que tá caindo ali em G7 eu levando cheque em G6 e se você toma de torre você perde também porque eu tomo aqui e jogo torre D1 e ganho material então você tem que encontrar única cavalo F6 contra dama E6 você tem que encontrar única bispo C8 não cavalo tome E8 porque eu tomo em E5 grande vantagem você tem que jogar esse única agora o branco dá um checolino aqui troca as damas tome tome E5 você joga esse bispo D4 nós temos uma posição de difícil avaliação torre e dois peões contra peças menores mas esse peão de B6 meio que tá caindo aqui eu acho que não tem como defender esse peão inclusive esse cavalo D7 eu tomo em G7 creio esse rei Tome então eu acho que você vai perder mais um peão as brancas tem vantagem clara nessa posição mas se é suficiente ou não pra ganhar contra a melhor defesa não sei tá mas dama G4 já era tentador meu lance predileto mesmo é dama H5 cheque e agora é o seguinte se você tira o rei pra casa errada você leva mate rápido por exemplo rei E7 sacrifico cheque e agora esse aqui peraí por que que não cavalo F6 ah esse cavalo F6 bispo F5 e rei E7 dama G7 é mate também e se esse aqui e aí você leva um mate gostoso cheque vem 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 cá neném mate certo belíssimo mate inclusive se você joga RF8 também tá pedindo pra levar né e aí leva bispo toma e leva mate aqui também que pá vem e o rei está afogado por todas as suas peças aí né enclausurado engavetado como preferir certo então ele tem que jogar rei G8 e agora bispo toma G7 como nós vimos não pode tomar aqui agora essa posição é o seguinte de novo ele o computador que é uma máquina encontra trocentos lances esforçados pras pretas e aí a posição fica só leve vantagem das brancas certo beleza a avaliação científica matemática computadorística é de leve vantagem das brancas na prática o preto ó tá condenado aqui não tem como o cara sobreviver tendo que encontrar uns 10 lances forçados em seguida pra sobreviver nessa posição por exemplo aqui já tem que jogar única tá quando eu tava analisando sozinho que é o que eu sempre faço antes de rodar a máquina eu tava considerando torre E7 aqui esse aqui você tá totalmente perdido depois de bispo tomar H6 com diversos tipos de ataque aqui único lance então é bispo F8 tá aí por exemplo se eu tomo em H6 toma toma em cavalo F8 única as brancas tem 3 peões pela peça e segue o ataque mas o computador encontra todos os lances torre E3 única de novo empata não fica uma posição defensável e se você joga bispo C3 mantendo os dois bispos olhando ameaçando mate um monte de coisa também as pretas vão jogando os únicos aqui única agora leva esse aqui pra casa esse parece ser uma bomba total totalmente casparoviano liberando um bispo pra ir pra C4 você fala agora já era não tem agora vem aqui se piantou bispo C4 pode colocar ficha se quiser jogar mas aí o computador única de novo aí cheque vem toma toma e agora aqui dama F7 por exemplo torre toma F5 eu posso sacrificando a dama e você tem que jogar bispo G7 não sei se os lances são tão impossíveis de achar assim pra ser sincero mas tudo bem aqui aqui mas o que eu digo mesmo depois de encontrar todos esses lances o branco tá com vantagem aqui eu tenho 500 mil peões pela peça eu posso tomar em B6 posso tomar em S enfim o preto continua sofrendo aqui se eu não soubesse a avaliação do computador eu poderia achar até que o preto tá perdido aqui com a angulança mas o computador só dá pequena vantagem das brancas mas eu acho que na prática depois de dar um H5 rei G8 bispo tá na G7 seria muito muito difícil que o Diego escapasse no melhor dos mundos ele lutaria por um empate aqui entretanto para a tragédia do Lucas Mito ele preferiu jogar bispo G6 o bispo não pode ser capturado porque eleva mate em 2 dama check depois mate entretanto depois de rei G8 bispo também é 8 oito também é 8 dama D3 eu desconfio que o Lucas tenha furado o próximo lance das pretas e que ele achasse que essa posição era ganha porque parece como você vai defender as duas peças que estão atacadas tá parece que o único lance para defender é que bispo H2 você sempre deixa o bispo lá solto parece que esse bispo vai ser perdido em algum momento então digamos que não tem esse lance você já deve saber que é o melhor digamos que jogasse dama C6 que talvez seja o lance mais natural o primeiro lance que você pensasse porque ameaça a mate só que agora vem dama G6 por isso que ele bota a dama em D3 e o preto perde nessa posição porque eu tô ameaçando em G7 se você joga bispo F8 obviamente não dama toma torre porque você leva mate dama toma G2 mas vem bispo toma G7 muito forte bispo toma G7 dama toma 8 check RH7 e F3 defendo o mate aqui tem uma posição de dama quer dizer duas torres e dois peões contra 3 peças menor bom o branco tá completamente ganhando aqui tá enfim e se torre é 7 também perde torre toma G6 e se você me dá um um duplo eu jogo torre toma G6 e o branco tá ganhando material então eu acho que o Lucas imaginou que ganhava nessa posição mas aí veio uma desagradável surpresa que foi esse bispo H2 cheque RH1 RF1 não é melhor tá e agora simplesmente torre é 7 você não tem como explorar normalmente você consegue jogar um G3 pra prender o bispo e aqui o branco não tem o que fazer e o preto de repente né fica com uma grande vantagem esses bispos são muito fortes só tem um peão torre e peão contra duas peças menores mas o bispo de casas brancas é muito forte então as pretas já tem grande vantagem e vai piorando aqui rápido pro Lucas ele vai com o Dama lá manobra Dama e aqui já tá perdido ameaça ali o bispo tá voltando o Diego joga muito bem organiza as peças volta o bispo ele jogou esse aqui pra defender o peão de C4 que ficou ameaçado é 5 sustentando o bispo olha que a diagonal monstruosa essa aqui né mandou esse Dama aqui ameaçou mate aqui cavalo D7 cavalo G6 é bom também defendendo tudo mas jogou esse tá bom quebrou a estrutura aqui aqui já tá no esperneio atacou a Dama cravadinha do amor voltou mais cravadinha do amor tem um cavalo vindo pra H5 tem de tudo aqui talvez é 4 possa rolar em algum momento jogou esse aqui pra defender e bispo toma e torre volta foi e voltou mas aí caiu aqui a 3 por que que ele não jogou vamos ver qual que é o remate mais simples contra B4 aqui não deve faltar remate nessa posição vamos ver qual que o computador prefere é cavalo H5 mesmo tá de bom tamanho né e não vai ter defesa aí pras múltiplas ameaças é então ele jogou esse tomou voltou e agora caiu aqui caiu aqui atacou a Dama tomou tomou jogou esse abrindo mais o jogo aqui tomou bispo toma se Dama toma cai a torre cheque cheque aqui já meio que abandonou o Lucas claro tá caindo tudo e as brancas quer dizer as pretas tem uma vantagem material decisiva então é uma partida muito interessante um belo duelo jogo franco jogo aberto né francesinha e também essa partida mostra como é importante cálculo de variantes o cálculo mesmo é o que decide até mesmo partidas de xadristas titulados e renomados como o Lucas e o Diego certo veja que a partida tava ali com vantagem branca até que chegou o momento crítico que demandava cálculo muito preciso e nesse momento o Diego jogou melhor e acabou ganhando a partida por isso certo mas continuamos na torcida para os dois para o Diego para que ele consiga a sua norma de grande mestre e para o Lucas que apesar dessa derrota vamos lembrar que para fazer a norma de mestre não precisa fazer tantos pontos quanto para fazer a norma de grande mestre então ele segue na luta seguiremos por aqui se aparecer outra partida interessante eu vou mostrar no canal espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou não se esqueça de deixar o like maroto fazer parte da nossa comunidade e também seguir o canal aqui no Youtube certo ficar inscrito melhor dizendo é isso nos vemos nos futuros vídeos valeu abraço e aí